Ah, haverá um dia onde eu conseguirei fazer o meu discurso sem interrupções de quedas de internet ou de software. Este foi mais um dia onde esta missão não foi concluída. Estamos na nossa segunda tentativa de live e eu espero que dessa vez consigamos fazer uma conversa tranquila. Vamos lá gente, hoje vamos conversar um pouquinho sobre como o nosso corpo lida com sensações, emoções e sentimentos que você acaba guardando para si. Entenda que é natural que existam situações onde a gente simplesmente não pode falar as coisas que nós pensamos. Quando você está em um emprego que você muitas vezes odeia, mas você precisa daquele dinheiro e aí o seu chefe te destrata, você muitas vezes quer mandar ele para aquele lugar. Mas você sabe que ao fazer isso, você vai perder aquele emprego de que tanto você precisa. E aí você escolhe não mandá-lo para aquele local. E aí o que acontece? Você engole aquele sentimento, você engole seco aquele sentimento. E o que acontece com essas situações? O que acontece quando você não pode expressar emoções e sentimentos que estão brotando na sua cabeça? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Existem pessoas que são consideradas bastante rancorosas, pessoas que acabam acumulando sentimentos de situações passadas e ficam remoendo aqueles sentimentos. E eu quero tentar trabalhar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Eu espero ser claro o suficiente. Hoje eu já gravei três vídeos diferentes, editei dois vídeos e inclusive um está saindo daqui 25 minutos lá no Refúgio Espacial para vocês. Então me perdoe se meus pensamentos forem um pouco desconexos. Eu estou trabalhando bastante desde muito cedo. Tá? Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que o nosso sistema ansioso funciona como se fosse um... Eu acho que melhor do que uma bateria, ele é um transformador. Quando um transformador começa a receber muita voltagem e ele não passa essa voltagem para a rede elétrica onde ele está conectado, ele vai superaquecer e por consequência então explodir. Quando um transformador explode é porque ele entrou em curto, né? E o nosso corpo funciona mais ou menos assim. Nós temos uma espécie de, entre aspas, transformador também. Então o que acontece é que você tem que pensar no seu sistema ansioso. E eu estou falando em termos bem leigos aqui para a gente tentar fazer uma conversa bem didática, tá? O seu sistema ansioso, imaginemos que a sua ansiedade é como se fosse um termômetro, tá? Ela fica subindo e descendo. E é normal a gente ter algum nível de ansiedade. É normal, tá? Sermos mais ou menos ansiosos é o normal. A ansiedade é a capacidade que te dá de prever pequenos acontecimentos e se adaptar a eles com mais velocidade. Mas conforme você vai engolindo inputs, ou seja, entradas de informação que geram um aumento dessa ansiedade e você não consegue soltar essa temperatura, você não consegue ter uma válvula de suspiro, o que vai acontecer? Você vai virar um barril de pólvora. Você vai virar uma panela de pressão, onde a válvula de segurança parou de funcionar. Então, existem formas diferentes da gente trabalhar essas concepções aqui. Eu vou tentar fazer isso da forma mais tranquila possível. Eu só peço uma pausa, eu vou só encostar a porta, que a minha cadela abriu com o focinho e aí vai encher de mosquito. Só um momento. Pronto, continuemos. Bom, existem indivíduos que têm maior facilidade de se desprender de sentimentos e outros têm maior dificuldade. Existem pessoas que, naturalmente, ficam remoendo por muito tempo as suas mágoas, os seus acontecimentos, as coisas que deveriam ter acontecido ou que aconteceram e não foram do jeito que ela quis. E o problema disso, como eu disse, é que você está gerando uma espécie de energia que está presa dentro de si. Quando, vamos usar o exemplo que eu usei no começo aqui da nossa live, né? Quando um chefe fala algo que você não gosta e você não consegue expressar a sua verdadeira opinião porque você tem medo de perder o seu emprego, aquelas palavras, elas ficam entaladas em você. E no processo terapêutico, geralmente, um dos papéis de um terapeuta é ele conseguir fazer com que uma pessoa faça dois trabalhos básicos, tá? Para que ela possa começar a reinterpretar e começar a ter uma vida mais saudável, ela precisa passar por dois processos importantes. O primeiro é uma catarse. O que é a catarse? É o ato de liberar essa pressão. É o ato de tirar essa válvula de um jeito ou de outro. Por exemplo, aqui neste canal, por várias vezes, a gente já fez isso de maneira bem legal. Pera aí. Aqui neste canal, como você sabe, os mais assíduos, vocês sabem que eu tenho lives secretas por aqui. Lives onde eu ligo aqui com vocês, passo uma noite cantando, dando risada, bebendo cerveja, fumando charuto, vendo meme de internet e depois eu deleto essa live. Primeiro que eu a deleto por questões de direitos autorais e segundo porque essas são lives catárticas. O que acontece? Quando você está em um ambiente estressor, você tem algumas alternativas. Como eu disse, a primeira alternativa para você fazer alguma coisa em relação ao seu estresse é você começar a devolvê-lo no mesmo ambiente onde ele é criado. Só que se você é um indivíduo adulto, você sabe que não dá para sair dando tapa no teu chefe, nos seus funcionários, na tua esposa, no teu marido. Você não pode fazer isso. Existem situações onde você tem que segurar as pontas, né? E o que acontece? Quando você sente que você está completamente travado e parece que tem uma bola na garganta ou tem um peso sob os ombros ou você está com a cabeça sendo um turbilhão, geralmente é porque você está com, entre aspas, um nível energético muito alto no teu transformador. E isso vai começar a gerar problemas. Como é que você evita, antes de falar dos problemas, como é que você evita que esse nível energético aumente? Você pode procurar por processos catárticos. O que é um processo catártico? É algo que você faz que te ajuda a relaxar e queimar parte daquela energia tóxica. Por exemplo, se o seu dia de trabalho foi muito difícil, muito pesado, pô, vai sair para dar uma corrida, dar aquela estirada forte e você vai queimar parte da energia agressiva que você gerou naquele evento estressante na sua corrida. Ou, por exemplo, num dia de tranquilidade, pô, estou estressado, meu trabalho está pesado, eu vou tocar um violão e tomar cerveja, como, por exemplo, eu faço aqui com vocês. Então, encontrar meios de você queimar, pelo menos parte dessa energia agressiva, dessa energia negativa, é uma das tarefas mais importantes. Já ouviu falar das tais válvulas de escape? Pois é, as válvulas de escape, elas nada mais são do que realmente o que o nome mesmo diz. É um alívio de pressão do seu sistema. Existem pessoas que, além de serem rancorosas, de guardarem muitos sentimentos para si e verem como um barril de pólvora, elas não possuem nenhum tipo de alívio de pressão. E o que acontece quando você não consegue aliviar essa energia, aliviar essa pressão que você tem? Bom, as situações começam a ficar perigosas. Geralmente, o indivíduo que guarda muitas coisas, muitos ressentimentos, a regra é a seguinte, quando você guarda algo que lhe causou raiva, aquela raiva amadurece e vira ressentimento. Esse ressentimento amadurece e vira ódio. E o ódio, ele é como um câncer, ele generaliza. Deixa eu tentar explicar melhor. Você começa entristecido porque a sua namorada te traiu. Você ficou muito triste, ficou com raiva dela, você terminou com ela, mas você ficou com aquilo preso dentro da sua cabeça. O tempo passa e você começa a se sentir ressentido. Você fala, pô cara, por que ela foi capaz de me machucar? E você fica remoendo aquilo. E depois disso, você vai para o ódio, onde você percebe que você odeia ela, porque ela foi completamente injusta com você. E você tá com aquele fogo dentro de você, ali ó, queimando dentro de você. Só que sabe o que é curioso? O problema do ódio é que, como eu disse, ele faz metástase. Ele se espalha. E aí daqui a pouco você não sente mais ódio da sua ex-namorada que te traiu. Você sente ódio das mulheres. E daqui a pouco você sente ódio das pessoas. E daqui a pouco você comete um atentado dentro de um shopping com uma arma de fogo. Essa é a sequência que geralmente é seguida quando a gente não consegue aliviar aqueles ressentimentos que nos perseguem. É claro que eu tô extremizando aqui. Eu não tô dizendo que qualquer pessoa que não sabe cuidar dos seus próprios sentimentos vão cometer atentados. Mas todos que cometeram atentados seguiram por este caminho. Mas eu não vou extremizar tanto pra não te assustar. Vamos pra outra etapa. Existem outros caminhos onde você, em vez de querer jogar o ódio para outros completos desconhecidos, você se autodestrói. Existe um sistema conhecido como psicosomatização. O que é isso? Psico é mente. Soma é corpo. Ação é processo de transferência. Então, a psicosomatização é quando você transfere elementos emocionais para o seu corpo. Olha que loucura. Por mais que nós não tenhamos essa concepção de que, cara, você não é separado da sua mente. A gente faz uma espécie de distinção do que nós pensamos e de quem nós somos como corpo. Quando, na verdade, somos uma coisa só. E existem inúmeros relatos clínicos muito interessantes sobre o processo de somatização. Por exemplo, existem pessoas que, por estarem com um fardo muito pesado sobre as costas, o cara, pô, cara, eu tô me sentindo pesado, eu tô me sentindo cansado. E aí, cara, eu começo a sentir dor no ombro e meu ombro tá todo travado. Daqui a pouco, o cara tá com dor crônica no ombro, tá com bursite, e ele começa a tomar medicação para o ombro que está com dor crônica. Quando, na verdade, aquela dor crônica veio a partir de uma perspectiva emocional. Ou, muitas vezes, o indivíduo que se sente travado pra caramba, ele quer falar coisas e ele não pode por muitos e muitos anos, e, de repente, ele desenvolve uma úlcera no estômago, de nervosismo. Então, esse é um processo de somatização. Entenda que, uma vez que você não gasta aquela energia tóxica ou agressiva que foi criada em uma situação emocionalmente difícil, ela vai sair de alguma forma. Ou ela vai sair em forma de doença, ou ela vai sair em forma de raiva contra pessoas, ou ela vai causar algum tipo de transtorno emocional. Não existe outro caminho. Entenda que você não vai conseguir engolir sentimentos ruins para o resto da sua vida. Aquilo vai ficar corroendo a sua mente, vai ficar corroendo o seu corpo, fisicamente falando, até a hora que você ceder. Então, eu acredito piamente que aqui se faz, aqui se paga, e o inferno é aqui na Terra mesmo. Porque, quando você tem algo ruim te perseguindo, aquilo não desaparece. Quando você tem uma sensação ruim e não cuida dela, ela não vai deixar você de lado. Então, é por isso que nós temos alguns processos para serem feitos. E como eu falei inicialmente, nós temos o processo de catarse. O que é uma catarse? É você estar irritado, você chega em casa e vai lá no seu saco de pancada e rebenta o saco de pancada. Ou seja, queima energia nele. Ou você sai para dar uma corrida, ou você vai malhar e pega peso na academia para queimar aquela sensação de raiva que você está sentindo. Esses são processos catárticos. Richard McCann, obrigado pela doação. Ele disse, olha, deixei um emprego que eu amava há uma semana. Estava tendo atritos com uma colega autoritária. Isso me estressou tanto que acabei me deprimindo e ficando introspectivo. Eu estava ficando doente e decidi sair. É isso aí, Richard. O fato é que é assim que funciona. Hora ou outra, a gente tem que tomar decisões para não adoecer. E o problema de quando nós temos um perfil de rancor, um perfil de acúmulo de sensações negativas, é que você está tomando a dose do veneno que era para outro. Você já parou para pensar que é meio estúpido isso? Muitas vezes você está com raiva de alguém, mas você não fala para aquela pessoa. Ela nem sabe que você está com raiva dela. E aí você fica dias e dias, algumas vezes até anos, cultivando aquela raiva dentro de você e ela te envenenando diariamente, hora após hora. E a pessoa está vivendo a vida dela normal. Ou seja, você tem um veneno que era para ter jogado naquela pessoa e você todos os dias dá um golinho daquele veneno para si mesmo. Então cultivar sentimentos negativos dentro de si, basicamente é só uma forma de autodestruição. Então, como eu disse anteriormente, uma vez que você aprendeu a fazer válvulas de escape, significa que você resolveu a sua vida? Pô, Júlio, então quer dizer que eu posso trabalhar num emprego horrível, terrível, que me paga bem e é só eu utilizar de meios de escape? Ah, jogar um videogame, sair para dar uma corrida, beber alguma coisa, tocar um violão? Não. As válvulas de escape, os processos catárticos, eles podem te ajudar a aliviar na hora que o barril está quase explodindo. Ou seja, uma catarse é uma liberação energética de sentimentos. Então quando você libera essa energia, você dá uma controlada no cenário. Mas isso não significa que a sobrevoltagem ainda desapareceu. Então você ainda está com o seu barril de pólvora cada vez mais próximo de explodir. E como é que a gente evita que ele exploda? Já que, porque se você for para pensar, parece um beco sem saída. Parece que eu não tenho como evitar guardar sentimentos, porque se eu falar tudo o que eu penso, eu vou ser, sei lá, preso. E aí eu também não tenho como lidar com os meus sentimentos presos utilizando somente de processos de liberação de energia agressiva. Pô, e o que eu faço então? Aí a gente entra na segunda etapa, que é a ressignificação. Num processo terapêutico, você primeiramente cutuca a ferida para começar a brotar todo o pulso. E uma vez que o pulso saiu, aí a gente começa a passar o curativo. Esse é o processo convencional de uma terapia. Quando você chega numa terapia, você está preso até a tampa, assim, né? Você não sabe nem como começar a falar de tanta coisa que você tem dentro de você. E aí quando você começa a falar, parece que vira uma cachoeira. E vai falando, e realmente é uma verborreia, um vômito verbal de todos os sentimentos e emoções que você tem sentido. Quando esse vômito verbal acaba e parece que o poço secou, aí a gente começa a próxima etapa. A próxima etapa é quando a gente começa a olhar para as coisas tentando atingir uma nova perspectiva. Lembra que eu trouxe uma live para vocês aqui sobre o espírito nobre, né? E aquilo lá é bem próximo do que eu considero ser interessante. Na verdade, o que pode te ajudar a ressignificar situações difíceis na sua vida é você buscar mais conhecimento filosófico. Por exemplo, uma das linhas que eu acho muito interessantes para você conseguir viver com esses sentimentos negativos é o estoicismo. O estoicismo é a prática de não se importar com aquilo que não pode ser mudado e mudar aquilo que pode ser mudado. Então, para você ressignificar alguma coisa, você precisa fazer um mergulho muito profundo dentro de si mesmo e tentar encontrar um novo significado para aquela situação. Por exemplo, a minha namorada me traiu, eu odeio ela, eu quero que ela morra. Essa é a forma brutal de falar o negócio. E aí, com o tempo, você vai tentando entender isso a partir de outras perspectivas. Você começa a fazer um processo de autoanálise, coisa que falamos aqui em outras lives e você começa a tentar chegar num patamar um pouco mais saudável, onde você começa a avaliar que talvez você não tenha sido tão carinhoso quanto deveria. Talvez ela estivesse num momento muito conflituoso da vida dela e talvez se arrependa de ter feito aquilo que fez. Talvez isso tenha sido uma lição para você aprender a gerenciar melhor os seus relacionamentos ou quem sabe escolher melhor uma parceira. Você começa a reestruturar a argumentação daquele fenômeno. E aí, no final, você percebe que, poxa, cara, coitada, a menina me traiu, me fez mal, claro que me fez mal. Mas talvez ela estivesse tão confusa quanto eu e ela me ensinou lições muito importantes sobre um relacionamento. Ou seja, você transforma aquele ressentimento e aquele ódio em uma aprendizagem. Eu sempre digo sobre isso, né? Que é... Nós temos sempre que nos perguntar uma pergunta muito ingrata, mas que é necessária. Que é, por que valeu a pena? Ou seja, por que valeu a pena ser roubado pelo meu sócio? Por que valeu a pena ser traído pelo meu marido? Por que valeu a pena... E assim, consequentemente? São perguntas muito difíceis, porque elas parecem não fazer sentido. Mas sempre há uma resposta mais saudável do que guardar sentimentos negativos, tá? Isso é extremamente importante. Quando você está em uma situação muito ruim, a pergunta é, por que vale a pena passar por isso aqui? Se você falar, cara, não vale a pena, eu estou sofrendo que estou doente e isso aqui não funciona, talvez seja porque você precisa de uma ajuda de uma visão externa. Porque sempre há uma aprendizagem por trás de qualquer provação. Sempre, por trás de toda dificuldade que você passar na sua vida, haverá uma lição para ser escavada. E cabe a você encontrá-la. Quando você entendeu para que serviu aquele momento, você, de certa forma, ressignifica aquela situação e deixa de ter aqueles sentimentos negativos perante aquela coisa que aconteceu. Isso significa que você alivia parte das suas tensões. Por isso que é importante a gente tomar muito cuidado com o que a gente acumula dentro da gente. Porque isso vai passando um tempo e você vai adoecendo. E aí você vira aquela pessoa de idade amargurada, deprimida e que acha que viver não vale a pena. Viver vale a pena. Com certeza vale a pena. E se você não pensa assim, talvez seja porque você precisa começar a ressignificar situações que te machucaram e que te traumatizaram. Certo? Matheus, obrigado pela doação. Ele disse ali, estou no emprego há um ano. meu chefe me trata diferente do que os outros. Me xinga e me ironiza toda vez que julga que estou errado, mesmo sem razão. Olha, Matheus, aí entram situações que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, como eu disse, se você precisa deste emprego, se você não tem nenhuma outra possibilidade de sustentar a sua família ou pagar as suas contas, você vai ter que ficar nesse emprego. Contudo, sendo muito honesto, está na hora de você criar um planejamento de carreira e começar a entregar currículos nas horas vagas. Ter um chefe que te xinga não é nem de perto um bom sinal. Porque toda agressão, quando não disciplinada, tem a tendência a se intensificar. Então, lembre-se disso. Todo comportamento agressivo, quando não repreendido, tem a tendência a crescer. Beleza? Bom, continuando. A mesma coisa, Matheus. Matheus perguntou ali, isso acontece até na perca de um familiar? Sim, cara. Entenda que o nosso inconsciente algumas vezes parece meio ilógico, e algumas vezes quando alguém próximo de nós morre, a gente fica com raiva da pessoa. A gente não consegue aceitar isso. A gente está sentindo tristeza e tal, mas ao mesmo tempo, parte da gente fica com raiva daquela pessoa ter morrido. Porque, como é que você me abandonou? Por que você morreu e me deixou aqui sozinho? E a gente sente essa turbulência de emoções. então, olhar para a perda de um ente querido para tentar ressignificar essa perda e entender que, poxa, durante o seu tempo em vida, você me ensinou isso, isso e aquilo. E quando você partiu, a maior lição que você me deixou foi essa. Ou seja, tentar encontrar formas de lidar com aquela coisa muito ruim de uma maneira a impulsioná-lo para ser alguém melhor. por isso que eu digo que é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai acumulando as coisas com o tempo, porque isso vira um hábito. Quando você tem o hábito de não falar as coisas que te incomodam para quem está à sua volta, o que acontece é que você vai lentamente se envenenando ao longo da sua vida. E como eu disse, você vai chegar nos seus 35, 40, 50, 60 anos e você vai ter tantos arrependimentos, tantas coisas incomodando você acumuladas, que muito provavelmente dores crônicas, talvez até doenças autoimunes podem ser desencadeadas por conta disso. Perdão. Então, é muito importante. O Kauan, o ódio é um mecanismo de defesa? Sim, Kauan. Com certeza. Com certeza. Odiar alguma coisa é, antes de mais nada, desejar que aquela coisa deixe de existir. Certo? Então, por exemplo, eu odeio o fulano de tal. Não é que eu odeie ele, eu só quero que ele deixe de existir. Eu não quero mais que ele esteja aqui. Ele é uma ameaça à minha integridade egóica. Todo sinal de ódio geralmente é uma ameaça, é uma forma de se defender de algo que realmente pode ser muito perigoso para você. E esse perigo pode ser real ou imaginário, mas ele é. Então, sim, o ódio é, antes de mais nada, um mecanismo de defesa às suas crenças, ao seu estilo de vida, a quem você pensa. Tá bom? Richard, obrigado pela doação. Obrigado pela doação generosa, meu amigo. O curso de psicologia me ensinou a olhar para o indivíduo e num ambiente empresarial frenético. Faz a gente esquecer um pouco isso. O indivíduo vira um número. Isso me incomodava e meu atrito com a colega era sobre isso. Richard, infelizmente, eu entendo onde você está porque eu passei por algo semelhante. Eu passei por situações onde eu me considero uma pessoa muito justa. Algumas vezes eu erro, algumas vezes eu me passo. E natural, todo ser humano, uma hora ou outra, comete equívocos, mas eu me considero um cara muito justo. E por muitas vezes, quando eu estava num mundo corporativo, eu fazendo um processo seletivo com bons candidatos, de repente, recebia um comunicado dizendo que o fulaninho de tal era para ser o selecionado porque ele era o peixada do diretor. E aquilo me comia por dentro, porque eu falava caraca, então para que eu estou aqui? Se é para escolher quem você quer que seja seu amiguinho, então se quer eu devo estar neste local. Essa é a concepção que a gente acaba criando com o tempo. Isso vai adoecendo a gente por dentro. Não só isso, mas como você mesmo disse, essa desumanização dos seres humanos também é muito intensa no ambiente corporativo. O que eu fiz, eu pulei fora. Eu pulei fora, eu descobri que não é para mim. eu fui estruturando a minha vida para tentar buscar outra área de atuação e resolver. E aqui cabe um parênteses muito importante, muito importante. Vamos lá. Deixa eu ver, não sei por que as pessoas estão brigando no chat, mas está tudo bem. Vamos em frente. Vocês que se virem, vocês são grandinhos o suficiente. Quem ofender, naturalmente, vai ser ocultado do canal porque aqui somos civilizados. agora você talvez me diga assim, pô, Júlio, mas a situação em que eu estou me causa sofrimento e eu não posso mudá-la. Ok? O que você vai fazer? Continuar sofrendo e se matar? Melhor não, né? Talvez não seja a melhor opção. Então, como é que você pode mudar este curso? Como é que você pode remar para outra direção? Bom, você tem duas alternativas. A primeira é esticar a sua percepção de prazo. Tudo bem, você não pode mudar a sua situação hoje, mas e daqui cinco anos? Será que você pode estar em um lugar melhor? Será que em cinco anos o seu problema pode estar solucionado? Se sim, o que você pode fazer para remar nessa direção? Então, perceba que a maioria dos nossos problemas importam menos quando a gente expande a nossa percepção cronológica. Por exemplo, hoje, eu posso estar preocupado com uma conta, deixa eu só, coala, está se passando hoje, vou te silenciar porque está muito engraçadinho quando o assunto é sério. Quando você, perdi a linha, peraí, deixa eu tomar um gole. Por exemplo, poxa, minha namorada me traiu, hoje parece o fim do mundo. Entenda que eu estou usando esses exemplos porque eles são bastante próximos da realidade de muita gente. Eu posso usar qualquer outro exemplo aqui. Por exemplo, estou com uma conta atrasada, e eu não tenho a menor ideia de como vou pagar ela. Cara, tudo bem, hoje isso pode ser um sério problema, mas daqui 15 anos isso vai importar tanto assim? Talvez não. Então, quando a gente começa a observar que a vida é um pouco mais longa do que o dia de hoje, você começa a diminuir a carga emocional que você dá para cada coisa que você recebe. Olha que interessante. Então, por exemplo, eu passo por isso, cara. Poxa, vocês sabem, muitos que me acompanham tanto aqui quanto no sobrevivencialismo, vocês sabem que hora ou outra eu recebo uns ataques bizarros de gente que por alguma razão me odeia. Normal, faz parte da vida. E se eu levar a sério, cara, aquela agressão naquele momento, dá vontade de deletar o canal e parar de qualquer coisa. mas quando eu paro para pensar, eu estou há 10 anos fazendo isso, quantas pequenas crises eu já passei, me incomodei e elas simplesmente desapareceram. Então, para que eu vou me importar com mais essa? E eu comecei a aplicar essa concepção que é bastante estoica em praticamente tudo na minha vida. Eu já passei por problemas bastante pesados, problemas que me incomodaram muito. Obviamente, existem momentos onde a gente fica desequilibrado, é normal, mas quando você entende que as coisas em um cronograma mais amplo para a sua vida causam menos impacto a longo prazo, a coisa fica um pouco mais fácil de digerir. Tá bom? Olha lá, a Isabel Arantes, tenho muita dificuldade de dizer as coisas que me incomodam, me sinto incompreendida. Seria minha culpa por não saber comunicar com eficiência o que eu quero? Isabel, pode ser, bom ver você aqui, tá? Pode ser, pode ser que sim, porque, comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende, segue a, essa é a ideia, né? Então, eu sempre tenho algumas, eu sempre tenho algumas estratégias para facilitar a comunicação quando o assunto é muito delicado. Minhas recomendações são as seguintes, tá? É, quando eu tenho um impasse muito grande com a minha esposa, não acontece muito, mas ora o outro a gente tem alguns, pega pra capar, normal, todo casal tem isso. e quando eu sinto que eu não estou bem para falar com ela, quando eu chego e falo, cara, isso aí tá me incomodando, se eu falar com ela, eu posso perder a paciência, posso ser grosso, ou posso ser babaca, ou seja lá o que for, então eu não vou falar com ela, só que eu não vou guardar pra mim, então o que que eu faço? Eu vou lá, escrevo um texto pra ela, escrevo um texto explicando tudo que eu tenho pensado, como eu tenho pensado, aí eu leio esse texto várias vezes, eu reviso o texto pra ver se ele tá com a minha intenção bem clara e que eu não tô sendo rude e eu tento deixá-lo educado o suficiente pra aquela pessoa ver com bons olhos o que eu tô tentando dizer. Quando o texto tá pronto, eu envio esse texto e a partir daí eu deixo claro, falo assim, olha, agora que eu disse o que eu penso, você pode vir até mim e conversar comigo ou se você sentir necessidade, escreva um texto de volta. Porque a vantagem de escrever textos é que a pessoa não pode te interromper em um texto. Quando você tá numa conversa e você quer falar algo muito sensível pra uma pessoa e que você sabe que vai doer pra ela, algumas vezes essa pessoa pode te interromper no meio do caminho e começar a te dar resposta e o negócio pode degringolar. Agora, quando você escreve de maneira ininterrupta a sua linha de pensamento, você tem maior capacidade de ser claro, tá? Então, a minha recomendação é essa, escreva. E assim, não sinta vergonha disso. Quantas vezes, eu já falei pra minha esposa, eu falei assim, olha amor, eu estou muito chateado com essa situação e eu não tenho condições de conversar com você sobre isso, então eu vou escrever pra tentar ser o mais claro possível e não brigar com você nesse processo. E aí eu vou lá e escrevo. Então eu aviso pra ela que é muito difícil pra mim encontrar palavras sem me tomar pelas emoções. Então eu vou lá e escrevo. Olha que interessante. É uma forma muito simples de você se organizar e fazer as coisas funcionarem. Certo? Vamos lá. Continuando. Me baniu, não aguenta a zoeira. Eu não bani ninguém. Eu só cliquei em silenciar ali o amigo que estava muito empolgado. Olha lá, o nosso amigo Rafael, como dialogar com uma pessoa narcisista que se acha dona da verdade? Até que ponto o próprio silêncio pode ser útil? Olha, Rafael, existem situações, meu amigo, onde você simplesmente não tem muitas opções. existem pessoas que não estão abertas ao discurso. Elas não estão abertas às críticas. Elas não estão prontas pra serem contrariadas. Existem pessoas que são assim. E eu, quando estou em um tópico muito delicado, eu já aviso sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala sobre... Quer ver uma coisa que eu sou bastante inflexível? Aconteceu na última live de domingo, por exemplo. Eu estava fumando meu charuto e veio o rapaz, acho que Diego, Ah, Júlio, o charuto causa isso, causa aquilo, você vai morrer disso e daquilo. E isso me toca muito profundamente, porque eu não quero ficar tendo que argumentar do porquê eu mereço fumar um charuto depois de uma semana pesada de trabalho. E aí já me ferve o sangue, então... Ou seja, o que eu faço? Cara, gente, não vou comentar sobre esse assunto, isso me incomoda, vamos pra outro assunto. Então, ou seja, eu sei quais são os meus pontos fracos onde eu não quero entrar nesse papo e eu evito conversar sobre ele porque perder a temperância emocional não é o melhor caminho. Cara, na hora que você começa a discutir com alguém, acabou-se as chances de construção. É só destruição. Na hora que o tom de voz se elevou ou você sentiu sua emoção falar mais alto e você falar algo que não deve e a pessoa falar outra coisa que não deve, para por aí, cancela. Cancela. Cara, é uma questão de você ter autocontrole. Você já passou do nível primitivo, você não é mais um chimpanzé. Você agora é um ser um pouco mais evoluído. Então, quando você sentir que uma discussão está degringolando, o que eu faço, tá? Eu, Júlio, isso é uma coisa que eu faço nas minhas discussões pessoais. Quando eu vejo que a coisa está indo para um lado equivocado, eu falo assim, olha, para, vamos fazer o seguinte, eu não estou bem para continuar essa conversa, a gente vai acabar discutindo, isso aqui só vai piorar a nossa situação. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo, a gente vai ficar chateado um com o outro, mas vamos dar um tempo para esfriar a cabeça e a gente tenta voltar a conversar de novo. Ou seja, pausa, pausa, porque daí nada de bom vai sair. Certo? Então, negociar quando você está com um sentimento muito ruim é difícil, né? Mas guardá-lo é ainda pior, tá? Então, nunca guarde algo que está te incomodando. Encontre uma maneira de colocar isso para fora, negociar isso com a pessoa-alvo ou ao menos ressignificar isso dentro de você. Tá bom? Vamos lá. Fico feliz de saber que as lives estão te ajudando. Matheus, seja muito bem-vindo como membro. Quando você quiser entrar no grupo do Telegram, você pode entrar, clica no canal, vai na aba comunidade, tem um link ali para os membros do grupo, tá? Fica à vontade para você ver. Vamos lá, continuando. O Marcos disse, ali ó, Júlio, qual a melhor maneira de superar experiências moralmente traumáticas passadas às quais você foi o causador? Agressões injustas, físicas e verbais contra terceiros, por exemplo. Vamos lá. Marcos, primeiro passo é entender que nós nunca seremos, mesmo que tentando arduamente, perfeitos. Nunca. Eu tenho certeza que ao longo da minha jornada só aqui, por exemplo, nesse canal, eu com certeza agredi muitas pessoas de maneira desnecessária. Com certeza. talvez eu tenha emitido opiniões que causaram efeitos que eu nem sei até hoje, mas que eu fiz, né? E talvez eu esteja errado ou talvez não, mas eu tenho certeza absoluta que eu já errei muito na minha vida. Eu já fui infiel, eu já enganei, eu já roubei, eu já fiz tudo isso, cara. E eu não posso me culpar a vida inteira por essa situação. A gente tem que entender que a nossa vida ela é dividida em capítulos, né? E é importante você, uma vez que aquele capítulo se encerrou, você olhar pra ele com uma visão de aprendizagem, como eu digo, pô, eu já fui uma pessoa ruim, cara. Poxa, como eu fui! Mas isso mancha a minha alma para o resto da minha existência? Não! Talvez isso me incentive a me colocar num caminho de redenção, onde talvez, pra tentar reaver o dano que eu causei, eu tente causar a maior quantidade de bem possível. agora, viver sentindo, se sentindo mal, sujo, corrompido por algo que você fez no calor do momento e você se destruiu no processo, não é uma forma saudável de passar a vida, tá? Então, sim, precisamos ressignificar as coisas quando somos vítimas e ao mesmo tempo precisamos ressignificar as coisas quando somos os agressores também, né? Hora ou outra a gente se descontrola, né? Nós temos que evitar isso, nós temos que sempre evitar que sejamos a nossa faceta malvada, né? A gente não pode permitir que a nossa sombra tome conta da gente, como o Carl Jung diria, mas a gente tem que compreender que ela tá sempre ali e ao outro ela dá uma escapada, tá? Gregório, obrigado pela doação bastante generosa, fico feliz, boas palavras, me ajudam muito, eu que agradeço, meu amigo. O Jacu, Júlio, já pensou em falar sobre suicídio? Já está na lista aí de potenciais temas a serem discutidos, eu ainda preciso de um pouco mais de embasamento pra poder falar sobre esse assunto de uma maneira que possa ajudar de alguma maneira, tá? Porque é um assunto muito, muito pesado, né? E eu sei, aqui neste canal, eu sei que existem pessoas que estão na beiradinha, né? E se eu falar de uma forma errada, superficial, desleixada ou equivocada, eu posso causar consequências severas. Então, eu tô amadurecendo a minha concepção pra poder trazer isso de uma maneira bem tranquila pra vocês e provar por A mais B que viver vale a pena, né? Vamos lá. Richard, obrigado pela doação. O livro Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg se encaixa perfeitamente nesse assunto. É isso aí. Obrigado pela força, cara. Obrigado. O Leg Mental. Júlio, quando você fica sem argumentação, você fica assim? Não tem como rebater o argumento e foge o debate como a questão do charuto? Não, não é bem isso, meu caro. Existem coisas que você quer discutir e existem coisas que você não quer porque você sabe que se você entrar naquela discussão, nada de bom vai sair. Cara, existem situações sensíveis pra você, existem situações sensíveis pra mim. Existem coisas que talvez se você me perguntar, eu vou te falar, cara, peço desculpas, eu não tô pronto pra debater isso com você. Isso significa que eu tô fugindo, que eu sou covarde? Não, muito pelo contrário. Eu tô sendo cavalheiro o suficiente pra te dizer, cara, eu ainda não me sinto seguro pra conversar com você sobre esse assunto, por isso eu vou me abster. Porque se eu me engajar numa discussão com você, talvez eu não controle as minhas emoções e eu seja rude. E eu não quero ser rude com você. Por isso, não vamos debater isso agora. Entende? É uma diferença muito grande essa concepção de covardia, de coragem, é algo que não se aplica à saúde mental. Isso é coisa do passado, é uma visão equivocada de, tem que ser macho e tem que falar mesmo. Cara, o mundo não é assim. Se você vai no tem que falar mesmo e vai defender e não sei o que, cara, você provavelmente vai acabar morto numa briga de bar. Então, ser diplomático, compreender quando você pode falar, quando você não deve falar, seja pelo outro ou por você, faz parte do amadurecimento intelectual e emocional de um homem. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Farma Talita, vamos lá. Qual a melhor forma de espairecer ideias de pensar de cabeça leve? Isso nos leva mais uma vez, minha cara, para a concepção de catarse, de válvula de escape. Cada um tem o seu próprio refúgio mental. Cada um tem a sua capacidade de se aliviar. Por exemplo, eu vou dizer o que me alivia basicamente é quando eu gasto muita energia e estou cansado o suficiente para pensar nas coisas sem muito investimento emocional. Por exemplo, muitas vezes eu estou aqui, tranquilo, como eu disse para vocês, as minhas lives secretas aqui nesse canal. Vou lá, toco um violão, canto alto, grito com vocês, tiro sarro e aí eu queimo aquela energia e eu paro de pensar um pouco nos problemas e eu ganho um pouco de respiro, de força emocional e depois de fazer uma live como essa brincando aqui com vocês e dando risada, no dia seguinte ao acordar eu penso, ok, vamos lá, vamos voltar para o cenário atual e vamos resolvê-lo. Então, eu uso da música para espairecer a minha mente, eu uso de exercícios físicos para espairecer a minha mente, eu uso de diversos gatilhos para poder dar uma segurada nessa afobação mental que a gente muitas vezes se prende, só que quem vai encontrar o que te acalma é só você, coisas que funcionam para mim talvez não funcionam para você, então tem que ir testando, a gente cresce muito com o tempo e a gente esquece do que a gente gosta, homens e mulheres que hoje possuem a capacidade de prover para suas famílias, algumas vezes a gente se engole no trabalho e a gente não para para pensar mais em o que a gente gosta para a gente e aí você entra num ciclo de autodestruição constante, isso é muito complicado. O Spooky falou ali, Júlio, eu sempre passo em frente de lanchonetes e fico com fome e compro alguma coisa, mas já virou uma compulsão, o que posso fazer para parar? Spooky, existem várias formas de você trabalhar a perda de um hábito, eu não vou me degringolar muito nessa área porque isso é um tema que não tem correlação direta com o tema de hoje, eu peço desculpas por não te responder de imediato, mas vamos falar sobre isso, a gente já falou bastante sobre hábitos aqui, mais para frente a gente trabalha isso com mais um pouco, tá bom? O Paulo falou bem ali, minha esposa está grávida, às vezes ela testa minha paciência, entendo que boa parte disso é por causa dos hormônios da gravidez, então eu escrevo um texto desabafando que está me incomodando, salvo, mas não mando para ela, só esse desabafo dentro do meu mundo já me alivia e aquele sentimento ruim de ansiedade morre, é isso aí cara, então algumas vezes a gente só precisa tirar do nosso corpo, tá? Summer Woods, obrigado pela doação, suas lives sempre me ajudam com problemas que enfrento diariamente, acho que essa foi a que mais estava precisando, não posso ajudar muito, mas quero agradecer de alguma forma, eu que agradeço meu amigo, toda ajuda é muito bem vinda, tá? Infelizmente eu não tenho como, abrir todo o jogo para vocês aqui, mas eu tenho passado por algumas dificuldades financeiras, mas eu tenho certeza que no futuro elas vão se resolver, então toda doação é muito bem vinda e eu fico muito feliz por isso, tá bom? Bom, mais alguma dúvida, o que mais vocês pensam sobre isso, tá? Para que a gente possa aprofundar o debate, enquanto isso eu vou ver ali o que o pessoal está falando, o Leg Mental está numa empreitada para tentar entender o negócio, eu queria saber a opinião dele a respeito e ele não está pronto, entendo, mas isso mostra que não tem argumentos sólidos suficientes para trazer em público e trazer a questão. Olha meu caro, ninguém precisa ter opinião sobre tudo, poxa. Entenda que quando você não quer emitir uma opinião, é porque talvez você se sinta que você ainda não tem conhecimento suficiente sobre ela. hoje, hoje, com o advento da internet, todo mundo tem que defender alguma coisa, né? Ah, você prefere árvore ou arbusto? Você prefere bandeira ou flanela? O cara tem que ter sempre uma opinião para tudo que perguntam para ele. E eu já expliquei aqui nesse canal que eu sou um grande defensor do eu não seisismo, né? Júlio, o que você acha do aborto? Eu não sei, cara. Eu não tenho base para falar desse assunto, eu não tenho estudo suficiente para me propagar sobre esse assunto, e se você achar que eu devo emitir uma opinião sem base nenhuma com achismo, você está pedindo para eu falar bobeira, né? Então, quando a gente vai falar bobeira, a gente fica quieto, é o melhor caminho, esse é o caminho da hombridade, né? Quando a gente não tem nada a dizer, a gente não fala. Isso não significa covardia, significa maturidade de se posicionar sobre as coisas que você quer se posicionar. Não há obrigatoriedade pública de falar sobre tudo que você, que todo mundo pergunta para você só porque você está se expondo na internet, né? Então, continuando. Vamos lá. Júlio, um livro sobre esse assunto, o Politicamente Incorreto pergunta. Cara, eu estou gostando muito do Beyond Order, do Jordan Peterson, tá? Muito mesmo, cara, muito mesmo. Foi um livro que me surpreendeu, o começo dele é bem difícil, tá? O começo do livro ele é bem, nossa, ele é maçante pra caramba, mas eu estou ouvindo ele pelo Audible, tá? E eu estou agora com oito horas restantes do livro e, cara, chegou num ponto assim onde ele está fantástico. Então, eu não sei se ele já está traduzido para português, se alguém puder me ajudar e depois perguntar para a dona Google, né? Joga Jordan Peterson, talvez Beyond Order, talvez depois da ordem ou após a ordem, né? Veja se já tem uma tradução em português, cara, esse livro está fantástico e ele é muito correlacionado a essas concepções de como a gente vive no caos, né? Viver no caos é sempre desafiador e a gente tem que saber habitar esses mundos, né? O Yuri falou, olha, já leu as 48 leis do poder? Já li, meu caro. Eu não consigo segui-las, eu não consigo entender elas como verdadeiramente éticas, mas elas funcionam, né? Eu recomendo aos senhores, se vocês tiverem condições de dedicar um pouquinho de tempo, eu gostaria que vocês vissem um seriado no Netflix chamado Como Se Tornar um Tirano, tá? É um seriado fantástico com um tom mais satírico e ao mesmo tempo histórico, falando um pouquinho sobre essa questão de como uma pessoa utiliza de recursos de discurso e de crenças para poder subir ao poder e então matar muitas pessoas. Bem interessante, tá? Renata, seja muito bem-vindo ao grupo de apoiadores também, fique à vontade, tá? Para você entrar no nosso grupo de Telegram, é só clicar aqui no canal, vai na aba de comunidade e você já acha o seu link lá. Pixel Produções, obrigado pela doação, acabo de chegar em casa depois de um dia de quase explosão, assunto mais que propício. Tá, vamos falar do imediato talvez? Isso aí, Eric, obrigado, tá? Jordan Peterson, além da ordem, muito bom. Vamos lá, como que você faz para você controlar uma explosão que está a caminho, tá? Você está discutindo com alguém, você não está mais conseguindo controlar o negócio, a primeira forma é você fazer essa pausa, como eu já comentei aqui anteriormente, né? Fala assim, cara, cara, desculpa, para, para, eu estou me sentindo muito irritado e se eu falar alguma coisa não vou estar pensando claramente, eu não quero ser babaca com você, depois a gente conversa. Você pode utilizar dessa estratégia de pedir um tempo, né? Subir no pique, mas existem outras alternativas, quando você sente que você já está a flor da pele, se você não fizer nada para resolver isso, você vai descontar em quem não tem nada a ver, né? O trânsito é a exemplificação mais clara disso, o cara está num trabalho que ele não gosta, está com pouca grana, brigou com a mulher, aí alguém fecha ele no trânsito, o cara se descontrola, começa a jogar o carro para cima do outro e gritar com o outro, o que ele está fazendo? Ele está realmente bravo porque o outro fechou ele no trânsito? Não, ele está bravo porque ele está vivendo uma vida de bosta. Então, primeiro passo para você controlar os seus surtos de raiva é saber de onde está vindo a raiva, para você não descontar em quem não merece recebê-la. Segundo, você precisa aprender técnicas de controle, como nós conversamos aqui em várias vezes, por exemplo, contando de 1 a 10, né? Você pode dar uma segurada. Existe um negócio bem legal que talvez funcione bem, que é a respiração tática. A respiração tática é muito usada na área de tiro para você controlar os seus batimentos cardíacos e a sua capacidade operacional em uma situação de combate. E como é que funciona a respiração tática? Você faz o seguinte, você demora 4 segundos para inspirar e você demora 4 segundos para expirar. Então, é isso aqui, você faz isso 5 vezes. Eu duvido que você vai continuar estressado depois disso. Existem várias técnicas, geralmente as técnicas de meditação, elas giram em torno do controle de respiração porque a respiração é uma forma de te conectar de volta com o presente e abaixar a sua frequência cardíaca e dar uma segurada na sua ansiedade. Então, voltar ao básico que é perceber como o ar está entrando e saindo do seu corpo pode te ajudar a dar uma relaxada. Então, isso é bastante interessante. O Henrique falou tudo virou tático até a respiração. Então, Henrique, na verdade a respiração tática vem dos CEOs. Se você for pesquisar, especialmente tem um livro muito bom que é When the Violence is the Answer e eles contam sobre isso porque muitas vezes o cara está com batimento a 220 BPM ele já nem sabe onde ele está mirando e ele está no meio de um combate e aí o que eles criaram? Criaram um sistema de disciplina de controle mental e respiração cadenciada para o combatente voltar a um patamar de atuação mais saudável e realmente é isso. É uma respiração tática. Tá bom? Bom, de maneira geral é isso, tá gente? O nosso Samuel ali está bravo com o nosso amigo Leg Mental. Leg, está tudo bem. Você está questionando com a tentativa de mostrar-se superior ou de me descredibilizar. Existem diferenças entre questionamentos de curiosidade e questionamentos de descredibilização. Se você está se sentindo ameaçado pela minha presença ou se você se incomoda com as minhas opiniões, você pode ficar à vontade para buscar outros lugares para você pesquisar conteúdos. Se caso a minha forma de pensar não te satisfaz, existem inúmeras outras pessoas que podem pensar de maneira mais próxima do que você julga ser conveniente. Então, tá tudo bem, cara. Respira fundo. Você já ganhou a atenção que você queria, você já recebeu as respostas que você queria. Eu não gostaria de ter que ocultá-lo deste canal porque não é o melhor caminho, né? Então, tá no jeito, beleza? Continuando. O Evandro. Não acho que devemos aprender a controlar a nossa raiva. Temos que aprender a lidar com a raiva dos loucos desgraçados que xingam a gente do nada do trânsito e ainda chutam o nosso carro. É um pouco dos dois, Evandro. Uma coisa não, uma coisa não, não tira outra, né, meu amigo? Quando você tá estressado, você tem que aprender a controlar seu estresse porque nada de bom sai de comportamentos agressivos, né? Geralmente, comportamentos agressivos levam a atos agressivos, atos agressivos levam a sangue no chão e logo você tá preso e a sua vida acabou, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra não cultivar isso dentro da gente e também, aprender a se desconectar quando nós não somos o alvo daquela agressão. É como eu digo, quando eu tô no trânsito e um cara me fecha ou eu sem querer fecho o cara, o cara me xinga e me ameaça a me bater, cara, ele segue a vida dele, mano, o cara deve tá estressado com alguma coisa, tá descontando em mim, eu não vou me inflamar pela agressividade alheia, né? E você só vai conseguir ter uma vida mais controlada no que tange ao estresse, à ansiedade e aos sentimentos que você tá sentindo se você amadurecer a sua percepção comportamental das coisas, perceber quando as coisas realmente estão acontecendo contigo, quando as suas emoções estão tomando conta e assim consequentemente, tá bom? Matheus, obrigado pela doação, eu fico muito feliz em saber que as lives têm sido importantes. O Otof Melo, vamos lá, e aí, Júlio, pensamentos automáticos disfuncionais podem estar ligados ao querer eliminar um sentimento negativo? Com certeza, meu amigo, essa inclusive é a raiz do transtorno obsessivo compulsivo, né? Quem tem toque, por exemplo, geralmente possui um pensamento obsessivo que é intrusivo, que acontece na cabeça dele sem ele querer e para que aquele pensamento seja silenciado, ele realiza um ritual. Então, por exemplo, o cara tem um pensamento intrusivo de que a família dele vai morrer e ele percebe que quando ele bate três vezes na madeira o pensamento desaparece. Aí daqui a pouco o pensamento vem de novo e ele bate de novo e assim consequentemente. Então ele tenta neutralizar um pensamento agressivo com a realização de um hábito, tá? E essa é a origem do transtorno obsessivo compulsivo, tá bom? Nosso amigo Desmonetização, bem-vindo ao apoio. Fico feliz em estar com você aqui, meu amigo. Gente, de maneira geral é isso, tá? Eu espero que eu tenha trazido essas informações de uma forma consolidada para vocês. Eu peço desculpas de não estar conseguindo fazer lives todos os dias. Eu estou tendo que lidar com muitas coisas na minha vida pessoal e ao mesmo tempo eu estou tendo que produzir muito mais para as minhas outras iniciativas, tá? E agora, para piorar a situação, né? eu ainda tenho o desafio de evasão no final de semana. Se você não está sabendo, no final de semana, no dia 23, ou seja, no sábado, provavelmente a gente começa às 10 horas da manhã, eu vou começar um desafio de evasão, onde aqui no escritório eu vou colocar uma esteira, na verdade, duas esteiras, e eu e o Anderson vamos caminhar até não aguentar mais. Eu vou tentar bater o meu recorde, né? Eu quero chegar em 100 km caminhados, mas caminhar numa esteira sem uma paisagem bonita, sendo transmitido para várias pessoas que vão ficar me julgando de forma negativa ou positiva, whatever, vai ser uma experiência bastante desafiadora. Então, eu estou num momento mais retraído, né? Eu estou num momento onde eu estou um pouco mais introspectivo. É curioso, eu geralmente fico mais fechado em mim mesmo quando eu sei que eu tenho um desafio grande à minha frente, mas vai ser interessante poder desafiar a mim mesmo nessa forma, e vai ser legal poder mostrar isso para vocês também, né? Então, eu quero bater 100 km caminhando, isso vai dar aproximadamente umas 23 horas caminhando sem parar. Vamos ver se eu vou conseguir, né? O Kimi está perguntando se eu corro também ou se eu só caminho. Kimi, agora eu estou no modo sedentário, mentira, não estou sedentário, mas eu não estou treinando mais tanto quanto devia, mas eu estava treinando para uma ultramaratona e a ultramaratona foi cancelada pela pandemia e eu fiquei muito injuriado e parei de treinar como eu estava treinando. Mas o meu treino básico estava acumulando em média 80 km por semana fácil, né? De corrida. E hoje eu estou mais tranquilo, mas eu quero voltar a treinar muito em breve. Inclusive eu fui mais uma vez desafiado pela Tutan, acho que para o dia 22 do 4 de 2022 eu ia fazer um percurso de corrida de montanha com eles. Quem sabe, né? Não vou prometer, porque eu não sei se eu tenho condições para tal, até porque as demandas triplicaram de tamanho nos últimos meses, mas vamos ver como as coisas vão acontecer. Tá bom? Gente, de maneira geral eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê muito em breve numa próxima live, tá? Em breve eu quero voltar a fazer alguma leitura de alguma obra aqui para vocês, vou pesquisar, provavelmente eu vou ler Admirável Mundo Novo, tá? Não tenho certeza ainda, mas eu vou confirmar nos próximos dias. No mais, beijo para vocês, bom descanso, vão descansar, são 8h30 da noite, tá na hora de abraçar quem vocês amam e passar um dia tranquilo para a população.